Vem, vem, ó Vem dançar, vem dançando Rebolando até o chão Com a carinha de safada E com a marquinha do verão Ela é independente Só volta pra casa no amanhecer Nós fecha o camarote Hoje o couro vai comer Mas vem dançar, extravasar Vem ficar no calcanhar Porque no Dali Capela Não para de me olhar Pode vir Dança pra mim, mulher Dança pra mim, mulher Dança pra mim, mulher Se não cê vai dançar Vem dançar pra mim, mulher Dança pra mim, mulher Dança pra mim, mulher Se não cê vai dançar Tá de saldo, Calvin Klein Seu nega Estel é um titânio Quando bipa o seu rádio Seu sorriso é espontâneo Tchua-tchua, Big Blue E bolsada, Vitor Hugo Ela abala o sistema Ela chega roubando a cena Que terrível, baladeira Disposição na pegação Capa de revista é top de linha Só vive na condição Pode vir Dança pra mim, mulher Dança pra mim, mulher Dança pra mim, mulher Se não cê vai dançar Vem dançar pra mim, mulher Dança pra mim, mulher Dança pra mim, mulher Dança pra mim, mulher Dança pra mim, mulher Se não cê vai dançar Dança pra mim, mulher 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 Vem comigo, me acompanha, tome um drink, fique a vontade Se transformar no cinco letra é suíte, com hidromassagem, vem Dança pra mim mulher, dança pra mim mulher Dança pra mim mulher, senão cê vai dançar Vem dança pra mim mulher, dança pra mim mulher Dança pra mim mulher, senão cê vai dançar Dê, 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 dê